Senhoras e senhores, acabei de assistir um vídeo maravilhoso, daqui ó, que é o vídeo da nossa querida, não tão querida assim, Janaína Pascoal, na convenção do PSL, falando, fechando, né, entre aspas, quase, ela não falou que fechou, mas talvez não fechou, a nossa grande chapa do Rivotril, né, porque, né, eu nunca vi um discurso tão engraçado, tipo, é a mesma coisa você colocar um neonazista discursando num show de rap, tá ligado, estadunidense, tipo, mano, é um bagulho bizarro, mas vamos lá, logo no começo da apresentação dela, ela logo fala pra galera ficar quieta, tá ligado, ela fala assim, a galera gritando lá, mito, mito, ela fala pra galera, galera, para de gritar aí, mano, que eu quero falar, tá ligado, mano, foi surreal, velho, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que tivesse uma câmera, se alguém tiver aí, por favor, coloca aí nos comentários, depois que eu vou dar uma olhada, de alguém filmando a cara do Bolsonaro quando a Janaína Pascoal tava fazendo seu discurso, porque, mano, foi surreal, cara, eu só tenho uma palavra pra esse discurso, surreal, tá ligado, vamos continuar aqui, tá, que eu fiz umas anotações, só pra mostrar como a parada foi da hora, lembrando que o vídeo original tá aí na descrição, tá, vão lá, dá muita risada, cara, tipo, mano, o bagulho é muito louco, depois ela reclamou, logo em seguida, dela ter falado, pra galera ficar quieta, lembrando que a galera tava gritando, mito, mito, beleza, aí, ela falou, ela reclamou do totalitarismo, tipo, tá ligado, o Bolsonaro, que falou que gostaria de dar um golpe de Estado, alguns anos atrás, e ela tá reclamando do totalitarismo, tipo, reclamar do totalitarismo pro Bolsonaro deve ser meio bizarro, né, lembrando que ele tem tendências altamente fascistas, e o fascismo, por definição, ele é totalitário, né, aquela coisa do culto ao líder, tudo, depois, olha só pra você ver, ela veio estimulando o pensamento crítico das pessoas, né, ela fez um, ela promoveu o questionamento, ela tava falando, ah, eu tô aqui num ambiente da universidade, onde você não pode falar um porquê, que a galera já chaca um monte de pedra, porém, o Bolsonaro também vem de um ambiente muito parecido, que é o ambiente militar, que você não questiona, você se mente e obedece, e é assim que os Minions agem, os Minions não gostam de questionamento, tanto que quando eu faço os vídeos e os Minions vêm aqui reclamar, eu falo assim, tá, por que que você vota no Bolsonaro? A galera não sabe explicar, eles não sabem, e aí eles falam, vai pra Cuba, ou, sei lá, entendeu, essas coisas aí, chama de comunista, ah, você é comunista, se você faz um porquê, você pergunta por que que eles votam no Bolsonaro? Eles não sabem. Por que que você acha que bandido bom é bandido morto? Eles também não sabem, simplesmente eles querem matar, e pronto, e acabou. É bizarro, cara, então, estimulando o pensamento crítico, algo que o Bolsonaro também não gosta. Beleza? Lembrando aqui e lá, ô, seu engraçadinho, você é detetive, seu engraçadinho. Outra coisa, a gente tem que dar uma mensagem pros teus colegas jornalistas, pra não fazer um papel pouco como você tá fazendo aqui. Ô, chegou aqui, Rômes, chegou aqui, Rômes, vai trabalhando na página. Aí, vamos lá, continuando aqui. Como eu já disse, né, não lembro assim, e depois ela falou da dominação das mentes, ela reclamou também da dominação das mentes. Óbvio que ela tava falando do PT, porém, aquela crítica que ela tava falando do PT, eu creio que tenha sido planejada, porque no final do discurso, e eu vou chegar lá, ela faz uma crítica ao Bolsonaro. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, ela faz um questionamento da manipulação, da dominação da mente das pessoas. E o que tem mais dominação da mente do que isso aí, ó? Beleza? Então, cara, quer mais dominação que isso? Tipo, é surreal, cara. Tipo, o discurso dela foi tipo um soco na boca do estômago do Bolsonaro, cara. É hilário. Se bobear, eu faço. É que eu não gosto de fazer react, mas eu gostaria de fazer um react assistindo isso aí, só pra vocês verem. Ah, não, não vai funcionar. Porque eu já assisti. É, da próxima vez que tiver um desse, cara, eu vou fazer um react antes, tá? Pra pegar o próximo discurso da Janaína. Eu vou fazer um react. Eu não vou assistir, eu vou gravar a minha reação assistindo, só pra vocês verem o tanto que eu dou risada de ver isso aí, cara. É muito engraçado, velho. É surreal. Vamos lá. Depois ela fala do desmerecimento à vida, né? O desmerecimento constante à vida. No caso, ela tava falando dos abortistas, né? Porém, quer mais desmerecimento da vida do que essa galera do Bolsonaro que fala que bandido bom é bandido morto, que pobre tem mesmo que morrer na favela, que tem que metralhar a favela. Então, tá ligado? É um desmerecimento à vida também. Então, não dá pra falar, criticar os abortistas, sendo que vocês, minions, também têm um desrespeito com a vida. Vocês não respeitam a vida. Beleza? Continua aqui. Ela fala que a prisão é a última arma do Estado. Ué, cadê aquele lance lá do policial ter que matar os bandidos? Para a prisão ser a última arma do Estado, primeiro, os policiais têm que parar de matar as pessoas e prendê-las. Isso aí seria o lógico. E outra, para você prender uma pessoa, você tem que investigar esses crimes. E para investigar, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de investimento na polícia, coisa que o Bolsonaro até agora não falou que vai fazer, porque ele falou que vai cortar os impostos, e se ele cortar imposto, diminuir a arrecadação, logo não vai ter dinheiro para fazer as melhorias na polícia. Porque precisa. Se você acredita que a polícia está com o seu aparato total de inteligência a pleno vapor, você achou errado, otário. Beleza? Vamos continuar aqui. E aí ela fez um discurso chamando aquele discurso que os Minions chamam de discurso da vítima da sociedade. Aquele discurso que fala, Ah, os caras são criminosos, né? Algumas pessoas se tornam criminosas por causa do exemplo que a sociedade nos dá. No caso, ela estava falando dos poderosos. E para quem quiser saber, mais ou menos é no minuto 9.55. É só ela dar uma acompanhada lá no vídeo, vocês separam esse trecho aí, vocês vão ver que ela começa com um discurso que se fosse eu fazendo o mesmo discurso, a galera ia estar falando que eu ia estar fazendo um discurso de vítima da sociedade. E ela fez isso na convenção do PSL, do lado do Bolsonaro, mano. E os Minions aplaudindo, tipo... É surreal, cara. Foi muito engraçado. E aí vem a cereja do bolo, cara. Aquela cereja, assim, ó. Pá, colocou lá. No minuto 12 e 37. Qualquer coisa que vocês quiserem assistir, pula para esse número aí. 12 e 37. Ela faz uma crítica, assim, aberta. Não foi uma crítica, tipo assim, Ah, estou criticando o PT, mas serve para vocês também. Não. Foi uma crítica direta aos Minions. Ela falou que os... Vocês não devem procurar pessoas que cabem no quadradinho. Vocês têm que ampliar, vocês têm que quebrar esse quadradinho aqui. E os Minions têm. Ou, no caso, a bolha ideológica que eles têm. Eles têm que explodir isso. Se eles quiserem ganhar. O que, de certa forma, está certo. Porém, para um Minion escutar isso, eu fico imaginando. Tipo, deve bugar muito a mente deles, cara. Tanto que... Eu ouvi falar, depois eu vou dar uma conferida, nos comentários do vídeo do Antagonista. Acho que o Antagonista fez uma matéria a esse respeito. Tinha muito Minion criticando ela. Eu vou dar uma procurada nisso. Depois eu vou fazer um vídeo só a respeito dos Minions. Eu vou pegar uns prints. Vou colocar aí. Só para a gente comentar os Minions xingando a Janaína. Que deve ter muito aí. Eu fiz um comentário. No comentário que eu fiz desse vídeo, já tinha dois Minions lá. Falando que ela era comunista. Depois eu vou recortar esses comentários. E aí eu vou fazer um outro vídeo só falando a respeito disso. Então é isso aí, galera. Beleza? Esse aí foi o vídeo. Ficou um pouco grande, mas... É... A zoeira não tem limite. Eu poderia ficar aqui falando uma hora. Gostaria de ter feito um Hangout, mas... Cara, eu não estou com paciência muito. Não é nem paciência. Eu não estou com muito tempo para fazer isso. Porque hoje é domingo. Amanhã é segunda. Eu trabalho amanhã. E... É isso, tá? Não vou ter tempo para fazer um Hangout hoje. Mas eu gostaria de fazer isso no Hangout. Para a gente dar risada junto, tá ligado? Para vocês entrarem. Eu consegui consertar o meu computador. Aí a internet voltou. Consigo fazer lives agora. Eu fiz um teste ontem à noite. Mas eu não publiquei. Porque eu estava fazendo um teste, como disse. Se tudo der certo, talvez na terça-feira eu faça uma... Uma live, alguma coisa assim. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí. Fui. E aí E aí E aí